Parte dos problemas que a gente vê tem a ver com a velocidade dos algoritmos, essa ênfase numa cronologia imediata. O tempo todo é eventos, a gente recebendo eventos sendo interpelados por acontecimentos que exigem uma intervenção, então a gente não tem tempo para parar, para refletir, para tomar a nossa decisão, o nosso olhar mais ponderado. Ele é proposital, ele é a forma como as plataformas chegam a uma das suas metas principais, que é o tempo de tela. Então ela tem um viés favorável a conteúdo de má qualidade, porque ela não está vendendo conteúdo, ela está vendendo a atenção do usuário. Então o que quer que capture a atenção, em termos do modelo de negócio, é o que vai ser valorizado.